Não sou cachorro, nem aparência, eu não entendo você Falou que você chegou primeiro, eu não vou ganhar Então você representa, se minha vaga se tomar Pode até chegar primeiro, aqui é o seu vacilão Porque enquanto eu tô o último, eu tô em toda edição Vai pra cá, Nilvin e Kirua Abraça, abraça, abraça Tô louco, tem revanche pra cá parada E aí, Nilvin versus Kirua O Kirua começa, já joga a mão pro alto aí, família Já joga a mão pro alto, pode sobrar o pitch, bom parceiro E aí, boa tarde, batalha da LST Boa tarde Nossa, vocês estão indo pra igreja, eu não fui no Coral Eu tô vindo pra cadáver, legal A favela do Salvaezinho tá na casa, entendeu? Vai puxar o grintão aqui, de coração Quer puxar? Vai pra cá Vai, vai Chique o oque a tristeza, a poesia do crime Viver, viver, viver Oque a tristeza, a poesia do crime Viver, viver Viver Vô, 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 vô Vô, 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 vô Viver 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 E mais de três Não, 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 não Eu, tô no meio da guerra, igual se a tivu Onde ganguista é sempre o uso O banana azul Mas no caso eu sei que a minha ideia já alastra Você não é creepy, só lê creepypasta No caso, tem uma banha aí na sua orelha Será que ela fala aquilo que der na terra? Eu não sei mano, mas a rima já incendeia E eu sei que eu sou daquela tribo de vermelha os pés Por isso lembro que eu já tô há dez Anos à frente daquele tal de Moisés Pois eu não abro mares, só tô abrindo mente E corações pra eles verem volta de trajente É só isso que eu busco para mim O que sabe que possa inspirar os meus menogins No meu verso eu falo que eu vim lá do Savozim Onde não tem início, mas todo mundo tem fim Né não? Nossa, a luz do governo, eu só falo que bate na minha mente Eu tô enfermo nessa a temperatura do microfone da mão Porque se ela estiver quente é o disparo de um oitão Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Mas não tem como se entender o sim que eu tô deslizado nesse beat e eu te ensinei Eu sou tipo um sim sim, se tá comprando eu saquinho Hoje o golpe fica o dedo e o coração eu sou parmeio Eu não sei rima e técnica pra você entender Então eu sou o Manu lá pra você ler Falou de uma creepypasta, você tá na internet Hoje essa surra é censurada, vai aparecer na DPM Caramba o primeiro, amém Rap de raseiro da fama que aconteceu, Barulho Parazima de Que Lua Barulho Parazima de Lil V Família, pra um só e com vontade, eu sei que vocês escutaram, eu sei que vocês podem demais Vamos lá, Barulho Parazima de Que Lua Lil V Lil V É isso Ah mano, eu vou de mão, porque pra mim ficou claro Barulho, irmão Quem gostou das imaginas de Lil V Lil V Lil V Aê família, eu vou precisar da ajuda de vocês, hein É pra levar a primeira fase, pode baixar, pode baixar Aê Barulho, irmão Quem gostou das imaginas de Lil V Lil V Lil V, 1 a 0 Mas nem quando eu tô perdido, então nem quando eu tô perdido Pode puxar, não pode puxar, é só tu bicho Vem geral, vem geral, vem geral, hein Vem geral, vem geral, vem geral Não perdeu nada pro rap, então você Always never will get Vai matar ou o will morrer? Vai morrer ou o que DU vai matar? Afinal te mais de escuro, perto do amanhecer Vai morrer ou o vai matar? Vai matar ou o vai die Úlvaro, accomplish Oh, 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 oh. Hoje o ciclo começa com o meu peito, hoje eu sou sincero, sacou? Hoje devia ser zero, você pode ganhar outra vez, mas é uma pena, eu fiquei primeiro, tá bom? Essa é a visão que eu faço pra plateia, eles gritam ou não, é mesmo não matou pé, o Mike tá falhando, mas eu não posso dar falha, quem não pode errar sou eu, acerto, eu sou na batalha. É, é, aí, se no carro nós é cachorro, se é chute, juro, e eu sou um chuala com um monso de pitbull, né não? Por isso que a rima já inflaca, cachorro de madame, a minha mente é de vira-lata. Que vira-lata, eu sou um bicho, e as latas que eu vira é de tinta pra fazer bicho, né não? Por isso que agora eu vou dizendo, eu não sou cachorro, nem aparência, eu tô entendendo Você falou que você chegou primeiro, eu não vou ganhar, então você representa se minha vaga se tomar, pode até chegar primeiro, aqui é o seu vacilão, porque enquanto eu tô o último, eu tô em toda edição. Respectiva, porque na minha quebrada, o que consta é tentativa. Vestem fondando por lá Vem, 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 vem Vem! 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 Vem, vem! Vem, vem, vem. Vem. Ahn. ah 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 Você que toma bomba, presta a brossa das ideias O bicho é da manstra maromba, aqui cê bomba Você é músculo e pouca força, né Leo Stranger? Você sabe que eu vou além, estrategista, não é bomba No caso eu sou Dom Belém, sabe o Leo Stranger? A rima já empata, meu rap fez mais fino que o próprio Mr. Catra E o assalto é tecido, eu sou o trindário Então hoje eu sou seu duro, que tem bomba na sua cara Ele vai me frear, você é um problema E hoje o mic é fuzil, então eu não tremo pra ninguém Cê não treme pra ninguém, demorou o aliado Mas o peso de um fuzil não é o mesmo de um teclado O fuzil não é de internet, eu sou headshot, essa coisa é head set Vixe, head set, eu não sou função O peso é pro fuzil, mas cê já se virou, acho que não Mas calma aí que eu tenho minha função Hoje o mic é escudo e o teclado é munição O teclado é munição, porque eu sou sujeito homem Lindo não é ter fuzil, é rima com microfone Essa aí já tem que ser Não sei se é que eu tenho que Porque o peso de um fuzil eu não quero por cê Mas cê falou de ter peso, então não carrega nas costas Quando ele não tá com merca, aí o que lua vira um posta Nenão? Então cê passa a visão pros outros Eu não atiro o mic, é palavra pra um povo Eu tô atirando até demais aqui na ideia Atirando com arma de água e seres de sal da Pompeia, né não? Isso eu vou te falar, cê vai sempre se desfazer enquanto eu te disparar Muito golinho, muito golinho, muito golinho, muito golinho Vamos pra votação Rápido e raceiro, da forma que aconteceu Certo? Barulho pra um só e com a montagem Barulho pra cima de Guilvi Barulho pra cima de Guilvi Certo? Barulho pra cima de Guilhula Guilhula pra cima de Guilhula Faz muito barulho pra Guilvi aí família Vai na batalha nossa Valeu, Camila, essa vai juntar a casa, certo?